Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aí é de um bolo muito especial, um bolo que minha cliente se emocionou quando viu. É um bolo embutido, tá? Usando aquelas minhas espátulas que eu comprei, vou deixar o link aí embaixo de todas as espátulas que eu comprei, eu fiz no vídeo mostrando. É um bolo embutido, tá? Um bolo que ficou um resultado incrível, eu queria tanto fazer um bolo embutido, eu consegui fazer. A cliente me deixou à vontade para fazer o modelo que eu quisesse. Era para uma senhora, eu acho que ela estava completando 70 anos, se eu não me engano. E a cliente falou, olha, faça do jeito que você quiser. Então eu aproveitei a oportunidade e fiz o bolo embutido, que eu queria muito fazer. Aí eu vou alisando, tá? Não, aí eu não tô atualizando, assim, sem muito cuidado, aquele cuidado que a gente tem que ter. Só tô dando aí uma niveladinha aí no bolo. Eu tô usando essa espátula, tá? A número 5. Olha, eu viro ela, tá vendo? Pra ela começar aí tirar a chantilly do meio do bolo. Tá? Eu vou tirando aí, tá vendo? Vou tirando aí aos pouquinhos. Com aquele cuidado, foi a primeira vez que eu fiz, então eu ficava aí com medo aí de acabar estragando aí o bolo. Olha, começou a aparecer, tá vendo a massa? Apareceu o bolo ali, ó. Então isso é sinal de que eu já tirei o chantilly todo. E aí, gente, que eu começo a alisar. O que que eu faço? Eu uso a água morna, tá? Mergulho a espátula dentro, seco e vou passando aí, ó. Tá vendo? E aí, isso é uma boa dica pro chantilly ficar bem lisinho, pra tirar o máximo aí da porosidade aí do chantilly, tá? Também vou passando em cima, tá bom? Com muito cuidado. Se vocês estiverem gostando do vídeo, já dá aquele joinha. Quem não é inscrito no canal também, já vai se inscrevendo aí no canal. É muito importante, gente, vocês darem o like, o joinha. É muito importante pro canal. Então eu peço aí a ajuda de vocês, tá bom? De dar o joinha, de se inscrever e de ativar o sininho também, pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades aqui do canal. Tá? E aí eu vou limpando. Olha, limpando aí embaixo. Eu uso aqueles paninhos perfex, né, que são descartáveis. Então eu uso e já descarto ele. Tô usando aí o nacarado azul, que é o glitter. Eu coloco aí o álcool de cereais aí na bombinha. Olha, eu usei mais ou menos 15 ml aí de álcool de cereais com o nacarado azul, pra dar aquele, um brilhozinho, né, no bolo. E aí eu vou borrifando, tá bom? Em todo o bolo. Coloco mesmo bastante. Quem não tiver, quiser passar somente o glitter, também pode, tá? Você vira a bombinha, tira o canudinho da bombinha e vai passando também. Tá? Pode ser dos dois jeitos. Tá? E aí eu já vou começando, ó. Eu vou fazer rosas aí. Tô usando aí, esse é o Wilton, né, o M da Wilton. Vou fazendo rosetas. Olha, eu usei aí o vermelho bordô da Arcolo. E coloquei um pouquinho, uma gotinha de marrom chocolate da Mix. Tá? Pra dar um pouquinho assim, um pouquinho mais escurecinho. Tá? E vou fazendo aí as rosetas. Tá? Olha aí como é que fica bonito. Vou passando assim, vou escolhendo aí um lugar, não muito certo. Vou escolhendo assim, no olho mesmo eu coloco as rosetas. Tá? Esse aí também é o bico número 20 da Wilton. Tá? Também eu vou fazendo o mesmo movimento das rosetas. Aí eu vou fazer bem metade bola. Tá? E a linha bem metada. Também vou fazendo aí o mesmo movimento. Também, acho que eu ia nos lugares assim, praticamente, não tem nada certo. Vou também picandando também, alguns lugares aí. Esse aí é o bico número 35, isso da Wilton. Tô usando o lilás, ó, da Arcolo. Mesma coisa, tá? O mesmo movimento de rosetas. Também coloco assim, em lugares... É... Assim, não tem lugar certo, né? Vou colocando aí, espalhando aí ao máximo. Também vou pitangando. Aí também eu usei aí, ó... Usei o bico perlé número 2. Eu não mostrei aí, ó. Usei o corante rosa seco da Mara Cakes. Eu esqueci de mostrar aí pra vocês, tá? Ela dá um aspecto, assim, de florzinhas, assim, que não desabrocharam, sabe? Uns botõezinhos. Tá? Ficou bem bonitinho, que aí ele é bem pequenininho, então ele vai tampando aqueles lugares que não deu pra usar os outros bicos. Então, foi uma ótima alternativa aí. E agora pra fazer a folha, tá? Tô usando o bico 352 da Wilton. É um bico folha. Tô usando o verde baby, também da Arcolo, da linha baby. Tá? E vou fazendo aí, ó. As folhinhas. Muito bonitinho, gente. Ficou o resultado. Tá além do que eu esperava. Gostei que fosse um pouquinho de trabalho, mas não deu bom. O resultado é bem legal. Não tem muito trabalho. E tudo aqui é diferente, né? A gente fica encantada, assim. Todos os nossos trabalhos são incríveis, mas quando a gente faz uma coisa nova, né? A gente fica encantada. E aí também, ó. Vou fazendo a mesma coisa que eu fiz ali nas laterais. Eu vou fazendo lá em cima também. Praticamente com o que sobrou. Também não tem aí um lugar certo. Eu vou colocando. Tá? Também vou colocando as folhas aí. Também coloco aí os botõezinhos aí. Pra mim não perder. Também uma coisa bem... Inventada, assim, na hora, sabe? E ficou o resultado muito legal. E ficou o resultado muito legal. Não tem lugar certo, não. Tá? E aí também, ó. Vou colocando aí as pérolas comestíveis. Também eu tenho um vídeo. Eu fiz um vídeo já ensinando a fazer. Também vou colocar o link aqui embaixo. Pra vocês irem lá visitar. Dá uma olhadinha de como é que faz. Tá? Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Então tá um vídeo bem mais amador que esse. Mas ajuda bastante, tá? Fiz com muito carinho. Espero que vocês vão lá... É... Dá uma olhadinha lá. Vou colocar o link aqui embaixo. E tá aí, gente. O bolo finalizado. Esqueci de falar o tamanho desse bolo. É um bolo de 20 centímetros, tá? Massa de chocolate. Recheio de chocolate também. E mousse de limão. Ficou uma gracinha esse bolo, olha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tá? Dá aquele like. É muito importante. Muito importante demais pra gente. É... O seu like. E se inscreve aí no canal se não é inscrito. Tá bom, gente? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.